Oi galera, Bruna Marquezine é atualmente uma das atrizes mais conhecidas no Brasil, e não é à toa. Afinal, ela começou a aparecer na TV com apenas 7 anos. Hoje, ela tem 27 anos. Apesar de ter vários fãs e estar sempre aparecendo na mídia, ainda tem algumas coisas sobre sua vida pessoal que poucas pessoas sabem. E nesse vídeo, você descobrirá 10 curiosidades sobre Bruna Marquezine que quase ninguém sabe. Vamos lá. A primeira curiosidade sobre Bruna Marquezine é que seu primeiro beijo na boca foi aos 11 anos e foi em um hotel fazenda. A segunda curiosidade é que Bruna Marquezine diz que é viciada em celular e, inclusive, a primeira coisa que ela faz quando acorda é pegar o celular. A terceira curiosidade é que Bruna Marquezine não tem o sobrenome Marquezine. Isso mesmo, seu verdadeiro nome é Bruna Reis Maia. Quem tem o sobrenome Marquezine é a família de sua avó, mas quando ela entrou na primeira agência, pediram o nome artístico. Então, ela e seus pais escolheram Marquezine como homenagem à sua avó. A quarta curiosidade é que ela era fã de Teletubbies e sempre assistia. Inclusive, comente aí se você também é dessa época. A quinta curiosidade é que há cinco anos, Bruna participou do canal no YouTube de Fernanda Souza e disse que sua comida preferida era arroz, feijão e ovo. A sexta curiosidade é que no colégio, durante a adolescência, Bruna Marquezine era briguenta, mas ela tem uma justificativa pra isso. Ela disse que se tornou durona porque sofreu bullying. Então, pra ter respeito, se precisasse, ela brigava e assim ninguém mexia com ela. A sétima curiosidade é que Bruna Marquezine não come fígado de jeito nenhum. A oitava curiosidade é que Bruna Marquezine é uma das pessoas mais seguidas no Instagram. Ela tem quase 44 milhões de seguidores. A nona curiosidade é que Bruna é uma das melhores amigas de Sasha, filha de Xuxa. E a décima curiosidade é que Bruna Marquezine é natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Comenta aí quais dessas curiosidades você já sabia e qual mais te surpreendeu. Bye!